Era tudo que eu queria Ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu deixo teu olhar Teu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so Eu deixo teu olhar Eu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so I need you, I need you Contigo viajar De tudo fugir De este mundo tan lento